Pois não, senhor presidente, muito obrigado, tempos estranhos aí, o Valmir falou que foi no pedal amarelo, certo? Mas em vez de ele ficar a bicicleta dele lá no Meia Lua, ele foi de carro. O Valmir, o Valmir, pode falar aí, vereador Valmir. Você tem uma barra forte, Valmir? A minha idade não está dando para pedalar mais, tive trombose na perna, o médio pulou, então eu fui de carro, para trás, certinho lá junto com eles. Na próxima vez, eu vou de barra forte, aí a gente dá um jeito nisso daí, viu? Uma bicicleta elétrica, Valmir. Quero cumprimentar você que acompanha o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, e olha, eu começo aqui com uma triste notícia para a nossa cidade, inaceitável, inaceitável que uma professora tenha sido agredida dentro da escola. Essa notícia chegou para mim no dia de hoje, que uma mãe se dirigiu à escola e lesionou uma professora. Isso é crime, lesão corporal. Uma professora que sai de manhã de casa para ir lecionar, educar as nossas crianças e recebe como prêmio uma agressão injustificada. Acho que não existe agressão injustificada, mas nesse caso pior ainda. Então nós vamos levar esse caso adiante, nós vamos tratar desse assunto com a Secretaria de Educação, nós vamos pedir às autoridades competentes que também façam o que deve ser feito conforme a lei, porque a gente não pode admitir que as nossas professoras sejam agredidas dentro do ambiente escolar. E compete também à Secretaria de Educação promover a segurança dos nossos profissionais da educação. E também quero saber como que essa mãe adentrou a escola e foi lá agredir uma professora. Professor é aquele que educa as crianças, aquele que ajuda a construir uma sociedade melhor. E a gente não vai tolerar com qualquer tipo de agressão que seja, ainda mais quando voltada a um profissional, uma professora, um professor da nossa rede de educação. A sala de aula não é ambiente da violência, a sala de aula não é ambiente para agressão, a sala de aula é lugar de fraternidade, de conhecimento e de aprendizado. Tanto quero repudiar esse tipo de agressão e me solidarizar com essa professora, que não vou dizer o nome aqui para manter o sigilo e a sua personalidade, mas dizer que nós vamos atuar nesse caso. Quero, depois disso, trazer aqui uma visita que eu fiz lá na Associação dos Amigos do Handball, no sábado, estive lá visitando essa associação. Foi um trabalho extremamente importante para difundir o handball. e lá muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, que frequentam ali o espaço do Educar Mais Paraíso, que frequentam as aulas de handball. Por favor, pode colocar o vídeo, por gentileza. Olha, estou no Educar Mais Paraíso aqui hoje e vim acompanhar o treino de handball das nossas crianças e dos nossos jovens. Nosso mandato é conseguir uma verba importante para cá, de 30 mil reais para fazer com que esse esporte seja mais difundido e as crianças possam ter aqui uma prática sadia de esporte. Isso é fundamental para a gente, investir no esporte. Olha, quero mandar um abraço para todos da associação, em especial o Cadu, que a gente tem uma amizade aí de longa data. Nosso mandato destinou em emendas positivas 30 mil reais para a gente ajudar a associação dos amigos de handball. Essa emenda ainda não chegou, vou ter reuniões para que a gente possa fazer com que essa verba efetivamente chegue à associação dos amigos de handball. É fundamental que a gente invista no esporte, invista na base. E o trabalho de handball que tem sido feito é um trabalho espetacular porque tem envolvido a base do esporte. Então, nós vamos tratar desse assunto com o secretário de esportes, com o prefeito, para que essa verba efetivamente chegue e a gente possa, então, ajudar essa associação a continuar a desempenhar esse grande trabalho que tem feito com as crianças, com os jovens e adolescentes da nossa cidade. Então, deixar um abraço aqui para todos os amigos ali do handball. Também eu quero dizer que essa semana teve aqui na Câmara uma audiência pública para discutir o orçamento do Estado de São Paulo. E nós trouxemos aqui as reivindicações do município de Jacareí. Dentre elas, a que mais chamou a atenção aqui nessa audiência com os deputados, estavam presentes aqui o deputado Enio Tato, o deputado doutor Elton, que é aqui da cidade vizinha de São José dos Campos, o deputado Gilmarci, que é o relator do orçamento do Estado de São Paulo. O que mais teve queixa, o assunto que mais foi debatido aqui nessa Casa diz respeito à saúde. A fila de cirurgia que tem com relação às especialidades, a fila de cirurgia que a gente tem para atender a nossa população, são mais de 3 mil cirurgias atrasadas só aqui no município de Jacareí. Então, também fiz essa cobrança aqui aos deputados. Quero que coloque o vídeo por gentileza. É duro, doutor Elton, a gente no dia a dia aqui na Câmara Municipal receber pessoas com câncer, pessoas com doenças cardiológicas, renais, vão à farmácia de alto custo e não encontram medicamento. Quero deixar esse pedido para vocês, que o Estado tenha uma presença mais atuante e firme no medicamento de alto custo. A gente não pode deixar que essas pessoas que dependem de medicamento de alto custo sejam interrompidas em seu tratamento, porque piora a qualidade de vida do paciente, mas, ao mesmo tempo, pode também custar a sua vida. Peço aos senhores deputados que reforcem isso perante o governo do Estado de São Paulo. Olha, você que nos acompanha, até seria, assim, injusto cobrar do governador de São Paulo, Tarcísio, que as cirurgias fossem realizadas, que os medicamentos de alto custo que estão faltando na prateleira fossem normalizados, se o Estado de São Paulo fosse um Estado que não tivesse orçamento, vereador Abner. Mas o Estado de São Paulo, em 2021, o PIB do Estado de São Paulo é do tamanho, por exemplo, do país chamado Dinamarca. Países extremamente desenvolvidos que têm o mesmo PIB que o Estado de São Paulo. Então, nós não estamos falando aqui de um Estado qualquer, nós estamos falando do Estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. É o Estado que mais arrecada tributos, é o Estado que mais concentra riquezas. Então, cobrar do governador é cobrar de forma justa. Está aí há um ano, a gente entende bem que o governador anterior também deixou faltar medicamento a todo tempo na farmácia de alto custo, as cirurgias foram represadas, mas é justo também que a gente, quando vem a uma audiência pública para discutir o orçamento do maior Estado da Federação em termos econômicos, a gente fazer a cobrança que sim, porque o vereador está substituindo a vontade e o desejo daqueles que não têm voz, daqueles que não conseguem alcançar os poderes. E nós estamos aqui para isso. Por isso, os deputados que vieram aqui foram cobrados, sim, por mim, por outros vereadores que compõem essa casa, porque é a oportunidade que a gente tem de levar a eles as queixas, de levar a eles as demandas para que possam inserir no orçamento do Estado de São Paulo. Repito, o orçamento do Estado de São Paulo é maior que de muitos países desenvolvidos. Então, nós não podemos admitir que no Estado onde se tem um dos maiores orçamentos, a gente ainda tem a gente morrendo na fila de cirurgia, ainda tem gente que vai à farmácia de alto custo e não consegue obter o medicamento. Aí, o que acontece? O vereador, quando chega aqui uma pessoa que, por exemplo, tem câncer, o remédio custa R$ 25 mil, não tem na farmácia de alto custo. É óbvio que eu, por ser advogado, vou orientar que ele procure os seus direitos na defensoria pública, no poder judiciário, porque é a vida dessa pessoa que está em jogo. E se é a vida que está em jogo, nós precisamos fazer tudo para que essa pessoa consiga ter acesso a medicamento e seja curado da doença ou que possa minimizar os efeitos da doença. Então, senhor governador, deputados estaduais, seja do meu partido, dos demais partidos, ao fazer o orçamento do Estado de São Paulo, tenham um carinho, tenham um compromisso em aplicar mais recursos na área da saúde, porque agora o que tem acontecido é que os municípios têm arcado com esse custo e o município não tem o orçamento que tem o Estado de São Paulo. Portanto, vou continuar cobrando, sejam os deputados que eu fiz campanha aqui, seja o governador de que partido for, porque o que está em jogo aqui não é a política partidária, o que está em jogo aqui é a saúde das pessoas do nosso grande Estado, da locomotiva do Brasil, que é o Estado de São Paulo. Por favor, as fotos, por gentileza. Algumas pessoas que vêm nos visitar aqui e acompanham a TV Câmara, o Antônio Marcos, que veio aqui até o meu gabinete, o senhor Joaquim, a próxima foto, que esteve presente aqui, sempre acompanha também a TV Câmara, o Ricardo Iaglades, lá da Associação Boa Vista, que a gente tem feito um trabalho lá também de ajuda a essa importante entidade lá da região do Colônia, da região do Boa Vista, que atende muitas crianças, muitas mulheres ali, vem fazendo um trabalho excepcional. E também a Kêmely, a mãe do Carlos, que esteve aqui no nosso gabinete e que vieram queixar aqui com relação ao transporte das crianças com deficiência até a escola. pouco transporte, os equipamentos muitas vezes obsoletos, com problemas, os carros sempre apresentando problemas. Então, Kêmely, pode ter certeza que nós vamos trabalhar junto à Prefeitura, junto a qualquer entidade, a qualquer órgão, instituição que seja, para a gente ajudar a senhora a resolver esse problema. E, por fim, deixar um abraço aqui à Solange Zucchini, que foi minha assessora por bons anos aqui, participou de muitas lutas, muitos projetos comigo aqui na Câmara Municipal, tornou-se, na verdade, de assessora, uma verdadeira amiga. Quero deixar aqui o meu muito obrigado por você ter feito parte do nosso gabinete e agora está trilhando novos rumos. desejo sorte e que Deus ilumine o seu próximo caminho. Muito obrigado a você que tem acompanhado o nosso mandato e estamos aqui à sua disposição na Câmara Municipal.